Nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade nesta quinta-feira, 20 de junho de 2019, dia de Corpus Christi. E aqui conosco no estúdio está o padre Mauro Passos, que é professor e também historiador. E nossa conversa é sobre a festa de Corpus Christi, né? E também o costume popular da confecção de tapetes nas ruas, né? Para a procissão com o Santíssimo. E é sobre esse tema que a gente vai falar agora. Queria que o senhor explicasse para a gente, as ruas ficam tão bonitas, todas enfeitadas no dia de hoje, né? Como que surgiu essa tradição de confecção de tapetes? Eu lembrei no bloco anterior o significado que, por exemplo, Davi deu a trasladação da Arca da Aliança para uma tenda em Jerusalém. Agora, veja, o que é festa? Corpus Christi, na realidade, é uma celebração de alegria. Por quê? Porque é a presença de Cristo na nossa vida, no mundo. E festa é efervescência. Festa significa eu sair do cotidiano e dar uma cor diferente ao dia a dia. Naquele dia especial, né? E esses tapetes trazem essas cores, né? Trazem isso. Então, por exemplo, em 1280, em Portugal, porque a nossa herança dos tapetes, ela vem de Portugal. Dom Diniz, ele torna essa festa de grande significado na cultura portuguesa. E numa cidade, em Guimarães, que fica mais ou menos a uns 200 quilômetros da cidade do Porto, essa festa é de uma exuberância imensa. Pense bem, guardadas as devidas proporções. Essa festa, em Portugal, na cidade de Guimarães, ela tinha quase a proporção de uma escola de samba. A festa de Corpus Christi. Eram carros alegóricos, eram pessoas com trajes muito bonitos. A própria igreja colocava os tensórios muito bonitos. As vestes dos padres, dos religiosos que acompanhavam a procissão, era também diferente, novas, com cores, com alegria, com música. Cheio de vida, né? Tudo cheio de vida. E, ao mesmo tempo, as ruas e a fachada das casas eram todas ornamentadas. Todas enfeitadas. Por quê? Porque está passando na rua, naquele momento, o transcendental, o divino, aquilo que é significativo para a nossa própria vida. Por isso, essa alegria toda. Por isso, essa alegria toda. E como que eles colocavam flores? Porque há uma integração com a própria natureza. Isso é muito bonito, né? É uma verdadeira teatralização do culto. Então, a festa, na realidade, é dizer amém à vida. Isso é muito importante. E celebrar a alegria à vida. Celebrar essa alegria. Bom, você disse da origem, mas aqui no Brasil também, as celebrações são muito bonitas. Aqui em Minas Gerais também. Nós temos, inclusive, algumas imagens, né? Vou pedir a produção para colocar aqui para a gente, de tapetes confeccionados em cidades históricas mineiras. Olha só. Qual é a diferença? Aqui tem uma tradição específica, aqui em Minas Gerais, em relação ao que fazer, ao material usado para confeccionar esses tapetes? Olha, eu participei uma vez em Ouro Preto. Como que as pessoas organizam e fazem esses tapetes? Olha, a coisa mais linda, né? É muito bonito, porque as pessoas guardam durante meses pó de café, casca de ovo, serragem, e elas vão colorir essa serragem para fazer símbolos religiosos. Olha que lindo. Que são muito bonitos, onde vai passar o palio, aquela cobertura que traz dentro o ostensório que o padre carrega com o Santíssimo Sacramento. E muito bonito, na confecção dos tapetes, é o sentido da associação. Quer dizer, as pessoas se encontram, elas trocam, uma ajuda a outra na confecção. E é uma integração muito grande, né? Uma integração fundamental e muito cheia de vida. Olha que lindo. São São João da Eurrei, né? Nossas cidades históricas fazem esse dia muito especial, né? Porque lembra também um pouco aquela festa que nós tivemos aqui do triunfo eucarístico em Ouro Preto. Quando o Santíssimo Sacramento, no período colonial, é transferido da Igreja do Rosário para a Igreja do Pilar. Foi uma festa que durou sete dias. E foi uma festa maravilhosa, onde havia também todas essas confecções, essas belezas, esses tapetes que guardam o quê? O carinho que o povo tem. O amor, né? Alegria. Alegria. Está tudo depositado ali, né? E o sentido de festa, né? A própria música popular brasileira diz, quem não gosta de festa, bom sujeito não é. Agora o senhor diz que até um mês, então, antes as pessoas já começam a se organizar. Meses. Meses antes. Eles vão guardando, por exemplo, pó de café. Eles guardam serragem, eles pintam serragem com cores diferentes. Em Ouro Preto, agora, na Semana Santa e numa procissão que acontece pela madrugada, que é a procissão da ressurreição, que tem também uma ligação com a festa do Corpus Christi, que é que aconteceu? Havia pessoas que ajudavam e davam como o quê? Oficinas para você saber confeccionar o tapete, para fazer uma coisa bonita, não é? A festa, ela tem que ter essa expressão do belo, do lúdico e do social. Isso é fundamental para a gente celebrar com alegria, com descontração. Tem uma representatividade do que a sociedade vive também, do que ela espera naquele momento. É verdade. Nós temos mais imagens, eu vou pedir a produção para colocar. Essas primeiras são de qual cidade? Jacutinga? Jacutinga. E o interessante nesse caso aí é que são feitas alguns detalhes com fios de malha, né? Porque é uma cidade onde a malha predomina, né? É fonte de renda das pessoas. Então, as pessoas levam também ali o ganha-pão delas e simbolizam ali nesse trabalho, nessa arte, né? É muito bonito isso. Quer dizer, eles colocam aquilo que é um cotidiano enfeitando uma grande celebração, né? Eu comentava sobre essa festa num curso que eu estou dando esse mês. Eu lembrava que é o seguinte, a festa de Corpus Christi desse ano, ela deveria ser celebrada em Brumadinho. Porque teria um significado grande por esse povo que sofreu tanto e que continua sofrendo, né? Quer dizer, Brumadinho hoje é um vale de lágrimas. Então, vamos levar um vale de alegria, de esperança para as famílias que sofrem e que vão continuar sofrendo. É um sofrimento muito grande. E essa tragédia que não acaba, mas que continua. Agora, aí nós já temos João Molevade na tela, né? E são feitos, no caso, padre, de garrafas PET e saquinhos de plástico, né? Cada cidade as pessoas escolhem um material que identifica mais ali com a fonte de renda, com as tradições regionais. Isso, isso. Há lugares onde as pessoas confeccionam artesanato em tesselagem que eles reproduzem os tapetes com os desenhos que as artesãs confeccionam também no tapete. Por exemplo, Itaguara, que é uma cidade próxima a Belo Horizonte, quando acontece a festa de Corpus Christi, eles colocam nas janelas, na porta das casas, muitos tapetes e pequenos altares com imagem de santo, de Nossa Senhora. Com esses tapetes que eles confeccionam, que é a sua forma de vida, de ganha-pão, né? É muito bonito isso. Enquanto cultura popular, né? O senhor que é um estudioso de cultura popular, o que significa essa expressão tão grande, tão bonita dessas pessoas no dia de Corpus Christi? O que é que é a cultura popular? A cultura popular é o que nós temos no Brasil. Eu costumo dizer que a cultura, ela expressa aquilo que é o nosso valor, a nossa vida. E no Brasil, veja bem, as nossas tradições de festa, as nossas tradições religiosas, o nosso folclore, ele vai, ele nasce dessa cultura popular, né? A cultura popular... Que é muito rica, né? A cultura popular é de um valor imenso, porque é a expressão de vida do povo, né? E de um valor imenso. Há coisas que você sabe quando que elas nasceram, quem instituiu, quem fez. E há outras que você não sabe. Não, não se sabe, né? Não tem explicação de onde surgiu. Elas vêm de várias... Vêm da tradição oral, né? Vêm de outros países. E aqui, o que é que ocorre? Elas se unem com nossos valores e expressam a própria vida do povo. E ganham um significado especial e vão passando de geração para geração, né? Vai passando de geração para geração. É muito importante como que as pessoas guardam, né? Esses tapetes, como que crianças em ouro preto, você encontra um idoso, um casal, jovens, namorados, crianças... É a família toda unida. Na confecção. E o vizinho, a pessoa que veio de outro lugar, às vezes até o visitante... Participa também, né? ...desce do hotel e vai ajudar. Porque aquele é muito bonito, né? Pois é. Eu quero enfeitar, eu quero teatralizar a vida e teatralizar o culto. E transportou dessa alegria do dia de hoje, né? Padre, muito obrigada pela sua vinda, por estar conosco nesta manhã e num dia tão especial que é Corpus Christi. E até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Um bom trabalho para vocês. É um programa que eu assisto e vejo e de alto significado, onde a gente aprende muita coisa. Muito obrigada. Volte sempre, Padre. Obrigado. E você continue conosco, viu? Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí. Tchau, tchau.